Durante todo o mês de janeiro, o que eu mais aguardava era fazer o vídeo dos lançamentos de fevereiro. O mês está chegando com alguns dos lançamentos mais aguardados do ano, tendo Elden Ring, Horizon e muito mais durante esses 28 dias. Os lançamentos do mês de fevereiro de 2022, você confere aqui no The Enemy. Chegando no dia 1º de fevereiro, Life is Strange Remastered Collection deveria ter sido lançado na mesma época que True Colors, mas a Deck Nine acabou adiando a coletânea em alguns meses para garantir o bem-estar da sua equipe. A coleção inclui o original Life is Strange e Before the Storm e usa um mecanismo novo e possui atualizações de iluminação ao lado de novas animações faciais capturadas por movimentos e muito mais. No dia 2º de fevereiro, chegando para a PC, The Waylanders é um RPG desenvolvido pelo estúdio Gato Selvarre e com fortes inspirações tanto na cultura celta quanto nos jogos clássicos ocidentais do gênero. Incluindo Neverwinter Nights e Dragon Age Origins, tendo inclusive o envolvimento do Mike Leilaw, que é o antigo diretor criativo da franquia Dragon Age. No game, você e o seu grupo de companheiros podem viajar entre duas eras diferentes da humanidade, o período celta e o medieval, enfrentando inimigos humanos e sobrenaturais em uma jornada com múltiplos finais. Após vários atrasos, a sequência de Dying Light finalmente está pronta para ser lançada. Dying Light 2, Stay Human promete ser um jogo muito ambicioso tanto no seu gameplay quanto em narrativa, com diversos desdobramentos. Dying Light 2, Stay Human se passa em um futuro pós-apocalíptico em que a humanidade foi quase completamente devastada por uma infecção que transforma pessoas em monstros e apenas uma cidade, Villedor. No papel do protagonista, Aidan Caldwell, que vai até a cidade em busca de respostas sobre o seu passado, o jogador pode decidir os rumos da humanidade, fazendo alianças com várias facções que lutam pelo controle da cidade e com decisões que prometem ter repercussões positivas e negativas até a conclusão da narrativa. Oli Oli World é o terceiro jogo da série e chega no dia 8 de fevereiro. É um jogo de skate e plataforma em progressão lateral, com várias opções de personalização, truques e manobras, além de fases que permitirão a exploração de múltiplas rotas, ligas para competir e estágios compartilháveis entre os jogadores. Sifu é o novo jogo do estúdio francês Slow Clap, conhecido pelo game de pancada multiplayer Absolver, e ele chega no dia 8 de fevereiro. Ele promete trazer o seu elogiado sistema de combate para uma experiência solo. No game, o jogador controla um estudante de Kung Fu, que parte em uma jornada de vingança contra cinco assassinos que mataram a sua família. Além de suas habilidades marciais, o protagonista também tem consigo um misterioso medalhão, capaz de revivê-lo caso ele caia em combate, mas deixando-o significativamente mais velho a cada ressurreição. Crossfire X chega no dia 10 de fevereiro. O jogo de tiro em primeira pessoa da produtora Smilegate Entertainment terá partidas online para até 16 jogadores e duas facções jogáveis. A Global Risk, um grupo de veteranos da Forças Armadas, e a Blacklist, a organização de mercenários que usam táticas de guerrilha. Não só isso, mas o jogo também vai contar com uma campanha single player, desenvolvida por ninguém menos do que o pessoal da Remed Entertainment, mesmo estúdio responsável por jogos aclamados como Max Payne, Alan Wake e Control. Desenvolvido pela Midgard Studio, Edge of Eternity chega no dia 10 de fevereiro, e é um RPG por turnos que se passa em Harion, um mundo dividido por uma guerra que opõe magia e tecnologia. Durante esse conflito, uma nova ameaça surge no campo de batalha, e na pele dos protagonistas, Darion e Selene, você precisa encontrar uma cura para a corrosão e salvar Harion da destruição. Know by Heart é uma experiência narrativa desenvolvida pelo estúdio russo I Speak Lodge, conhecido principalmente pelos jogos da série de horror Pathologic. Dessa vez, porém, a equipe de desenvolvimento troca o horror de sobrevivência dos seus jogos anteriores por uma narrativa bem mais sentimental, focada em um grupo de amigos de infância que se reencontra e deve, por meio de suas ações, lidar com questões de amadurecimento e perda. A trilogia Kingdom Hearts finalmente está chegando no Nintendo Switch no dia 10 de fevereiro. Entretanto, a trilogia chega como versão na nuvem, então os jogadores precisarão de uma boa conexão de internet para conseguir jogar. Em Lost Ark, que chega no dia 11 de fevereiro, os jogadores embarcam em uma odisseia em um mundo complexo, cheio de maravilhas e segredos para explorar. O jogo ainda conta com 15 classes diferentes, com combinações únicas de conjuntos e habilidades através do sistema Tripod, que permite que os jogadores selecionem e refinem as características únicas de uma habilidade de combate ao atingirem certos níveis. Dynasty Warriors Nine Empires é ambientado na China Antiga e promete batalhas e cercos de larga escala, controlando as estratégias de ataque e comandantes durante o combate. Ele também promete mais liberdade de escolha para o jogador na criação de personagens e nas decisões que poderão ser tomadas ao longo da história, incluindo diplomacia. Chegando no dia 15 de fevereiro, Legacy of the Sith é a mais nova expansão do MMO Star Wars The Old Republic, e vai trazer diversas novidades em comemoração ao aniversário de 10 anos de lançamento do jogo. Ela vai dar aos jogadores a oportunidade de acompanhar os seus personagens em uma missão militar para assegurar um planeta vital à sua facção, ao mesmo tempo em que desvendam o plano final do vilão Darth Maulus. Revelado durante o The Game Awards de 2021, Rumbleverse é o mais novo jogo do estúdio Iron Galaxy, de Dive Kick e Killer Instinct. Ele promete trazer uma vertente curiosa para o gênero de Battle Royale ao misturá-lo com a pancadaria de luta livre, que para ser justa, é de onde surgiu o termo Battle Royale. Auto-intitulado como um Brawler Royale, no jogo até 40 pessoas entram em uma competição de combate corpo a corpo, eliminando uns aos outros até o último lutador restante ser considerado como campeão. Já lançada para o Playstation 4 e Xbox One, chegando agora para o Nintendo Switch, a coleção Assassin's Creed The Ezio Collection, chega agora no dia 17 de fevereiro para o Nintendo Switch, trazendo a trilogia renascentista italiana, estrelada pelo Ezio Auditori, e inclui no pacote Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, com todos os visuais aprimorados e recursos específicos do console portátil da Nintendo. Para a alegria de toda a nação cofeira que é o nosso Brasil, The King of Fighters XV é o mais novo capítulo da popular franquia de jogos de luta da SNK, que seis anos depois do último título da série, promete superar os seus antecessores em termos gráficos, sistemas e experiência online. Ou, nas próprias palavras da SNK, arrebentar com todas as expectativas. Ele vai ter 39 lutadores jogáveis, entre eles personagens populares e clássicos, heróis e vilões revividos, novos desafios e muito mais. Terceiro jogo da famosa franquia de estratégia em tempo real da Creative Assembly, Total War Warhammer 3 promete concluir a trilogia iniciada em 2016. Dessa vez, o jogador e os seus exércitos devem lutar no perigoso limiar da dimensão do caos, onde os dois reinos de Kislev e Katai encontram-se em conflito constante com as forças demoníacas. Durante a narrativa, o jogador será tentado pelos quatro deuses do caos, Khorne, Nurgle, Slinish e Zink, podendo controlar suas vontades ou se deixar seduzir pelo seu poder e comandar as forças demoníacas. Além dos exércitos de Kislev e Katai, também será possível comandar uma das facções do caos. Vale ressaltar, inclusive, que Total War Warhammer 3 estará disponível no PC Game Pass logo no lançamento. Um dos títulos mais aguardados do ano, Horizon Forbidden West, segue a jornada da heroína Eloy, que agora deve seguir para o chamado West Proibido, em busca de uma solução para uma misteriosa praga de ervas vermelhas, que começa a acabar com toda a vida orgânica no planeta. Nessa nova aventura, a Eloy também contará com itens inéditos, como bomba de fumaça, lança arremessável e gradadas adesivas, além de um golpe especial chamado Surto de Coragem. Além disso, o jogo vai trazer novos animais máquinas para o jogo, como garra velozes, tremodontes, heliodos e cavador. Não só isso, assim como a Eloy, uma facção de inimigos conhecidas como Tenath, é capaz de tomar o controle das máquinas e usá-las em combate. Chegando no dia 22 de fevereiro, Destiny 2 The Witch Queen é uma expansão que vai trazer um novo local para Destiny 2 chamado Mundo Trono, além de uma nova campanha na qual os guardiões precisaram enfrentar Svantun, cujos soldados contam com o poder da luz. Monark chega no dia 22 de fevereiro, e é um RPG japonês que conta com o envolvimento de algumas das principais mentes por trás da clássica série de games Shin Megami Tensei. No game, o jogador controla um estudante de colegial japonês, que deve salvar os seus amigos de uma misteriosa névoa que tomou a escola de Shin Megami Academy. Para isso, ele deve adentrar uma outra dimensão e enfrentar criaturas demoníacas, ganhando mais poder conforme aumenta diferentes aspectos do seu ego. Martha's Dead é um jogo de terror psicológico promissor da Wired Productions e da LKA, que vai além do que poderia se supor de uma aventura assustadora. Ele chega no dia 24 de fevereiro, e agora, em vez de sustos baratos, o jogo explora os horrores da Segunda Guerra Mundial na Itália. Inclusive falando em Itália, a Settocorsa Competizione é um simulador automobilístico desenvolvido pela Kuno Simulazione e publicado pela 505 Games, e sua nova geração promete novidades como carros atualizados e com pinturas exclusivas para a temporada, criação de lobbies privados no multiplayer e muito mais. Agora, bora para o momento que muitos de vocês estão aqui para ver, um doce, se não o maior lançamento de 2022, um dos lançamentos mais aguardados de 2022 pelos jogadores. Elden Ring é um RPG de ação da From Software, de Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadow Die Twice. Ele chega no dia 25 de fevereiro, e no papel de um personagem conhecido apenas como Maculado, que retorna às chamadas Terras Intermédias para restaurar o misterioso Elden Ring, ou Anel Prístino, como ele é conhecido por aqui. Para isso, será preciso explorar um vasto mundo aberto para descobrir pistas, itens e equipamentos especiais para enfrentar diferentes inimigos e derrotar os antigos lojas e semideusas que dominavam a Terra antes da destruição do Anel. E é claro, não custa lembrar que todo esse mundo e ambientação foram elaborados por ninguém mais, ninguém menos do que George R. R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que deram origem a Game of Thrones. Ainda no dia 25 de fevereiro, Grid Legends é o mais novo jogo da popular série de jogos de corrida da Electronic Arts e Codemasters, e dessa vez ele terá uma campanha focada em narrativa com atores reais. Em um formato de documentário, o jogo retrata a mais nova edição do campeonato Grid World Series, colocando os jogadores dentro de uma disputa forte contra personalidades intensas e equipes rivais como a infame Raven West Motorsport, que luta por um sexto campeonato mundial no torneio. Por último, para finalizar os lançamentos do mês de fevereiro, ainda no dia 25, que está um dia bem concorrido, convenhamos, né? O mais novo jogo da série Atelier é Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream. Nessa aventura, a jovem alquimista vai ter que usar a cidade de Royal Tale como base para suas operações para entrar no misterioso mundo dos sonhos de Erg Weed, em uma missão para procurar a sua amiga desaparecida, Platka. Eu sei que é muito difícil escolher um só, principalmente em um mês com tantas coisas incríveis, mas me conta aqui nos comentários para qual desses jogos você está mais na ansiedade para experimentar, se é o The Ring, Horizon ou até qualquer outro jogo dessa lista, porque essa lista só teve coisa boa. Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo e de se inscrever no canal para conferir todos os nossos conteúdos, não só sobre esses jogos, como sobre muitos outros. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.